Investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos? Essa é uma dúvida super frequente e a resposta correta é investir nos dois lugares. Esse é um princípio básico da proteção patrimonial e da diversificação para que o seu dinheiro não esteja todo concentrado em um único país ou em uma única moeda. Especialmente se esse país for o Brasil e a moeda for o real. Por quê? Porque historicamente nós somos um país com a economia e com a política muito instáveis e somos um país com uma moeda fraca. O real é considerada uma moeda fraca em relação a outras moedas que existem no mundo como o dólar. Ou seja, não é uma boa ideia você deixar todo o seu patrimônio aqui no Brasil. E um exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Imagina que você fosse um argentino que tivesse formado toda a sua economia da sua vida em pesos argentinos que hoje não valem praticamente nada em relação ao dólar. Ou que você fosse um venezuelano que tivesse juntado todas as suas economias nos bolívares. Hoje, tanto numa situação como na outra, você estaria numa péssima situação. Porque você teria todo o seu patrimônio em moedas que hoje não valem absolutamente nada. E a gente não pode ter certeza de que algum dia o mesmo aconteça com a nossa moeda com o nosso real. E por isso é tão importante essa diversificação. Você tirar uma partezinha do seu patrimônio do Brasil e colocar nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro, com a moeda mais forte do mundo. E quanto que eu devo investir nos Estados Unidos? Você me pergunta. Isso depende de muitos fatores. Eu, por exemplo, tenho hoje em torno de 10% do meu patrimônio nos Estados Unidos. Tem gente que prefere ter uma locação menor do que essa. Tem gente que prefere ter uma locação maior. Eu mesmo já tive períodos da minha vida, anos atrás, em que eu cheguei a ter 50% do meu patrimônio em dólar. Foi aquela época do impeachment da Dilma, em que as coisas aqui no Brasil estavam caminhando para uma situação muito difícil. Então, para me garantir, eu coloquei 50% do patrimônio em dólar. E foi uma ótima opção naquela época, porque o dólar se valorizou muito naquele momento. Aliás, a tendência de longo prazo do dólar é sempre se valorizar frente ao real. O real, desde o início lá do plano real, em que um real valia um dólar, ele só perdeu valor em relação ao dólar. Hoje você precisa de cinco reais para comprar um dólar. E agora nós estamos, inclusive, num novo momento de tensão na economia mundial, com uma possível crise imobiliária na China. Uma crise que, na verdade, já começou. Ninguém sabe exatamente até que ponto essa crise vai chegar, até que ponto a economia da China vai desacelerar e vai levar o resto do mundo junto com ela. Mas veja só que a crise imobiliária na China já aumenta as preocupações com a desaceleração econômica. E o resultado disso, nos últimos dias, foi uma verdadeira debandada dos investidores estrangeiros da nossa Bolsa de Valores, a B3. Ela teve, nesse mês de agosto, uma queda durante 13 dias seguintes. Foi a maior queda da história do Ibovespa. E, diretamente relacionado a essa queda recente do Ibovespa, nós tivemos uma grande valorização do dólar, que voltou para a casa dos cinco reais. E, inclusive, o dólar e a nossa Bolsa de Valores aqui são investimentos negativamente correlacionados. O que significa? Que, quando um sobe, normalmente o outro cai. Então, foi o que aconteceu agora. A Bolsa caiu, porque os investidores estrangeiros saíram em peso da nossa Bolsa de Valores e o dólar subiu. Por quê? Quando eles tiram dinheiro aqui do Brasil, quando eles tiram seus reais que estão investidos na nossa Bolsa, eles precisam transformar esses reais em dólares. Então, aumenta a procura pelo dólar, a cotação do dólar sobe. Quando os investidores estrangeiros estão vindo para o Brasil, trazendo dinheiro para cá, investindo na nossa Bolsa de Valores, ocorre o inverso. A Bolsa se valoriza e o dólar se desvaloriza, porque eles precisam trocar os seus reais por dólares para investir aqui. Então, aumenta a procura por reais, a cotação do dólar diminui. Então, são investimentos negativamente correlacionados. E é o motivo pelo qual você que investe aqui no Brasil em Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, em ações, precisa ter investimentos no exterior, em dólar, para te dar segurança. Se a gente tiver uma crise muito grande por aqui, com o dólar, com seus investimentos em dólar, você estará com o seu patrimônio mais protegido. Porque, ainda que seus investimentos na Bolsa de Valores no Brasil se desvalorizem, o seu investimento em dólar vai se valorizar, porque a cotação do dólar frente ao real vai subir. Além disso, nós também estamos num momento interessante da economia dos Estados Unidos para quem quer investir lá. Porque as taxas de juros nos Estados Unidos estão no patamar mais alto dos últimos 22 anos. Os juros lá nos Estados Unidos estão hoje no patamar de 5,25% a 5,5%. Porque lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros, ela funciona em intervalos. Diferente aqui do Brasil, em que a taxa é fixa. Hoje, em 13,25% ao ano. E aí você me fala, ah, mas nos Estados Unidos os juros estão muito mais baixos que no Brasil. Mas para os padrões americanos, essa taxa de mais de 5% é um patamar altíssimo. E a gente precisa lembrar que a nossa taxa Selic aqui no Brasil está em tendência de queda. Ela já começou o seu ciclo de queda. Já caiu na última reunião do Copom, de 13,75% para 13,25%. A tendência é que caia nas próximas reuniões, termine esse ano na casa dos 12% e termine o ano que vem provavelmente na casa dos 8%, 9%. Enquanto que lá nos Estados Unidos é possível que o Banco Central norte-americano aumente ainda um pouco essa taxa de juros e mantenha essa taxa nesses patamares elevados durante um bom tempo ainda. Tanto que a renda fixa lá nos Estados Unidos está atraindo a atenção dos investidores no mundo todo. Olha só essa reportagem. A renda fixa americana começa a ficar interessante, em certos casos, até melhor do que as ações, porque os juros lá estão muito altos, as taxas pagas pelos títulos do Tesouro Direto norte-americano, aqueles títulos que são emitidos pelo próprio governo americano, semelhantes ao nosso Tesouro Direto aqui no Brasil, estão em patamares também elevadíssimos. Então você pode ganhar um bom dinheiro investindo em renda fixa americana, com um grau de risco bastante baixo e, ainda por cima, ganhar em dólar, o que é muito bom, porque além de ganhar com os juros nos Estados Unidos, você ainda tem a possibilidade de ganhar com a valorização do dólar frente ao real, que, como eu falei, no longo prazo tende a acontecer. No curto prazo tem muita volatilidade, então o dólar um dia sobe, outro dia cai, mas se a gente olhar para o cenário de longo prazo, como eu falei, a tendência do dólar é sempre de valorização frente ao real. E lá nos Estados Unidos, a gente tem muitas possibilidades de investimento, muito mais do que no Brasil. Então, além da renda fixa, em que você pode investir em ETFs que investem em títulos públicos norte-americanos, pode investir em ETFs que investem em renda fixa privada, ou seja, aqueles investimentos emitidos por bancos americanos ou por empresas americanos, você pode também investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em grandes empresas que têm atuação global, empresas que pagam também dividendos em dólar. E pode também investir nos fundos imobiliários norte-americanos, os chamados REITs, que também pagam dividendos em dólar. Então, é uma forma, inclusive, de você construir uma renda passiva em dólar investindo lá nos Estados Unidos. E aí você me pergunta, e como que eu faço para investir nos Estados Unidos? Hoje em dia, é muito fácil, porque existem contas em dólar nos Estados Unidos para o público brasileiro, como a conta da Nomad, que é a conta que eu uso para fazer os meus investimentos lá nos Estados Unidos. Inclusive, a Nomad já superou a marca de 1 milhão de clientes, é uma conta que está se destacando muito no mercado. Uma conta com nota ótima no Reclame Aqui, nota 8.1, é a conta em dólar com a maior nota de todas do mercado no Reclame Aqui, e é a que tem o melhor custo-benefício, porque ela não cobra nenhuma tarifa. Não cobra tarifa para abrir conta, não cobra tarifa de inatividade. Você pode abrir a sua conta, testar. Se você não gostar, você pode deixar ela aberta, porque a Nomad não cobra nada. E, mais importante de tudo, não cobra nada de corretagem. Diferente de quase todas as outras contas em dólar do mercado, você investe em ETFs, em ações, em fundos imobiliários nos Estados Unidos, sem pagar nenhum centavo de corretagem. E nós, aqui do Fonte da Fortuna, temos uma parceria já bastante antiga com a Nomad, já quase três anos de parceria, desde que ela foi fundada, nós nos tornamos parceiros da Nomad. E essa parceria confere um benefício muito legal para você que quer abrir a sua conta para fazer os seus investimentos nos Estados Unidos. Como que funciona? Abrindo a sua conta por meio do link que eu estou deixando aqui na descrição. E no momento da abertura, você vai colocar lá no código de convidado, Fonte da Fortuna 20, tudo junto. Fazendo isso, você vai ter 15 dias contados da abertura da conta para fazer uma primeira remessa de câmbio pelo aplicativo da Nomad e vai ganhar 2% de cashback limitado a 20 dólares nessa sua primeira remessa. Então, você pode ganhar até 20 dólares de bônus na sua primeira remessa de dólares feita no aplicativo da Nomad. É um incentivo para você começar os seus investimentos nos Estados Unidos. E para isso, é só usar o link que está na descrição e no momento da abertura, colocar o meu cupom Fonte da Fortuna 20, tudo junto. E eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como que funciona o aplicativo da Nomad na prática. Então, vem comigo. Olha só, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do aplicativo da Nomad. Inclusive, ela tem uma promoção também que, depois de aberta a sua conta, você pode convidar amigos e ganhar até 300 dólares na sua conta, dependendo de quantas pessoas você convidar. E aqui na tela inicial, você vai ver as informações da sua conta corrente e da sua conta de investimentos. O saldo que você tem na conta corrente e na conta de investimentos. Por quê? A Nomad oferece essas duas contas lá nos Estados Unidos. Uma conta para você fazer movimentações, para você viajar para os Estados Unidos ou para outros países, fazer compras com o seu cartão de débito internacional, que é aceito no mundo inteiro. E tem também a conta de investimentos, que é a que nós estamos falando mais aqui nesse vídeo, que é para você fazer os seus investimentos lá nos Estados Unidos. E tem também a aba aqui de cartões, para você verificar o status do seu cartão, as compras que você fez com ele. E tem também uma aba aqui dos parceiros internacionais da Nomad. Olha só, tem parceria com a Booking, com a Range Cars, a Fishcard, America Ship, aves, hotéis e, enfim, muitas empresas, especialmente da área de viagens. Então, se você tem interesse em viajar para o exterior, quer já ir comprando dólares para a sua viagem com segurança, a Nomad também é super indicada. Então, vamos lá, pessoal. Para você começar os seus investimentos com a Nomad, ou mesmo para você mandar dinheiro lá para os Estados Unidos para uma futura viagem internacional, você precisa, antes de mais nada, vir aqui em adicionar dinheiro. E aí você vai escolher se você quer adicionar na conta corrente ou na conta de investimentos. Na conta corrente, o IOF é um pouquinho mais alto, 1,1%. Na conta de investimento, é de apenas 0,38%. Lembrando que o IOF é um imposto e, então, você precisa pagar esse imposto, independentemente da conta que você use, sempre vai ser cobrado. Mas a vantagem é que, usando a Nomad, você paga menos imposto do que você paga usando o seu cartão de crédito do Brasil em compras internacionais. Hoje, você paga 5,38% de IOF com o cartão de crédito no Brasil usado no exterior. Aqui na Nomad, você vai pagar apenas 1,1% na sua conta corrente. Então, vamos dizer que você vai colocar o dinheiro na conta de investimentos para fazer investimentos lá fora. Aqui, você vai colocar o valor que você quer converter, o valor em reais. O mínimo é de R$500. Então, no momento, o câmbio está aqui em R$4,97. Você vai pagar uma taxa de serviço que varia de 1% a 2%. Então, ela começa em 2% e, conforme você vai mandando mais dinheiro lá para a Nomad, vai diminuindo essa taxa, podendo chegar até 1%. E, lembrando que essa taxa de serviço no câmbio é cobrada também por todas as contas em dólar, porque é daí que a empresa obtém a receita para continuar operando. Mas, o spread, essa taxa de câmbio cobrada pela Nomad, é uma das mais baixas do mercado. E aí, você vai ter o IOF, que é o imposto, e vai verificar o valor efetivo total que você está pagando no câmbio. Lembrando que, antes de fazer esse câmbio, você precisa depositar reais na sua conta da Nomad e, por meio desse botãozinho aqui em cima, depositar. E, no momento em que você quiser transformar novamente os seus dólares em reais, você pode fazer isso e sacar esses reais de volta e transferir para qualquer outro banco seu aqui no Brasil. Depois, então, que você já colocou o dinheiro na conta, fez aqui o câmbio, lembrando que, se usar o meu cupom no momento da abertura e fizer o câmbio em até 15 dias, você vai ganhar aqueles 2% de cashback na sua primeira remessa de câmbio. Depois que você fez isso, você vai entrar aqui na sua aba de investimentos e vai poder fazer o seu primeiro investimento nos Estados Unidos com muita praticidade. Então, veja só que é muito simples usar a conta da Nomad e fazer os seus investimentos nos Estados Unidos. Me conta aqui nos comentários, você já investe uma parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos? Qual percentual do seu patrimônio você está investindo lá? Deixa o comentário aqui para mim. Manda esse vídeo para os amigos, para a família, para o pessoal que está pensando em viajar para o exterior ou quer fazer investimentos internacionais. E, claro, deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui do Fonte da Fortuna. Um forte abraço!